Valeu meus queridos, tudo bem com vocês? Manos, é o seguinte, hoje vamos começar uma nova saga aqui Talvez isso pode virar uma série assim Pra gente poder fazer toda vez, um desafiozinho assim, beleza? Só que hoje, hoje, vai ser trollar Vocês tão vendo que eu tô aqui com o Fênix e com o Leco O Fênix não vai participar dessa brincadeira, né? Tá, porque ele não pode beber, porque ele é de menor Mas o Leco vai Ainda bem Inclusive, se você não conhece os dois, o link do canal dele está aí na descrição, beleza? E é o seguinte, essa brincadeira foi o Leco que inventou Eu não sei se mais alguém já falou, já fez isso Mas o Leco que fez um vídeo lá e eu tô pegando do canal dele A gente vai fazer aqui Ele também vai gravar no canal dele lá Vai ser tipo, uma morte e toma uma dozinha de cachaça Só cachaça Por que que eu falei que vai ser trollar? Eu não vou beber, hoje não Mas no próximo que eu fizer, se você deixar bastante like nesse vídeo aqui Então deixa o like no vídeo Se inscreve no canal se você for novo também Eu vou beber de verdade no próximo Dessa vez, eu vou só trollar com água A intenção aqui é só deixar o Leco bêbado A gente vai tentar gravar várias aqui pra... Nossa, eu quero ver ele caindo O Leco acha que eu tô bebendo Só que na verdade eu não tô não Vou beber água aqui, só de sacanagem Vambora? Voltei, voltei Eu tô com um copinho aqui e pronto Bora Tem um flick, dúvida, flor Ô, vai ser duas partidas não, vai ser várias, mano A gente vai ficar doido nessa porra Não, várias não Ah, que isso? É claro Vou pegar até uma montanha aqui, mano Quer morrer não? Não vale escudo não Não vale não? Não, não, não Ah, mano, pegar meu sledge aí O que eu vou fazer? Vou jogar de hash, mano Vou ruxar e um louco Não, 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 não Fênix, não é essa não Mano, olha o que eu vim De quem? Ué, Leco Tá de traição? Eu juro por Deus, velho Eu não peguei, foi o jogo que me deu, velho Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Puita piada Já tem que tomar uma, Leco Você trairou o bagulho Porra, Leco, na moral, velho Já tá de montanha, Leco Eu não consegui, eu não consegui Boa, Feito Boa, Feito, mata aí Eu não vou nem entrar na porra do objetivo Cara, eu vou entrar Porque eu não corro não, seu filho da puta Tem um cara reforçando, mano Tá aí embaixo? Nope Cara, sério que o cara tá reforçando aqui, velho Nada a ver Ah, foi caralho Vai, morre logo, Demônio Morre logo, Leco Morre, Leco Vai, Leco Eita, porra Quebrou um quebra nos peitos Fudeu Oi, Zled, desgraça Eu te salvei Tu vai me matar, porra O Zled me meiu aqui, mano É o Fênix Caralho, que sorte, velho Cara, a Ashezinha é boa, mano Vou jogar de Ashe agora, velho Ashe é boa, mano Cara, eu gostei dela, velho Ai, tem, tem Caralho, 3 kills, mano É brincadeira Tu morreu, Leco? Morri, cara Então toma Já tomou um dano da Twitch, hein Morrer pra Twitch tem que tomar Tem que tomar a garrafa toda, hein Ai, tá aqui já Toma, cachaça Caralho Calma, porra Deixa eu matar o cara de baixo também Vai, Igor Cata de costa, Igor Ah, não Eu queria matar na C4 Eu não morri Eu não morri Por idiotice Por idiotice Ó, porque eu não morri Eu vou dar só uma chupadinha Beleza? Ó, perto do microfone Pra vocês ouvirem aí, ó Ó, ó Nossa, velho Caralho, o bagulho Desceu queimando, mané Caralho, cuzão Nossa, quase que eu derrubei Cachaça no teclado, velho Ah, Fênix Deixa a gente matar, Fênix Salvou a vida do Leco, né, Fênix? O Leco, maior medo de entrar, mano Só lá fora, velho Ô, Leco, é pra entrar, velho Pocou o trilheiro na minha cara Eu achei o otário, eu achei o otário Merece um golinho, né, Fênix? Não, merece só um shot Um shotinho, igual eu Igual eu, quero escutar Eu quero escutar isso Não dá, velho Vai Cadê? Eu não vi Caralho, tossiu ainda, mano Abre, abre aqui, Igor Abre, abre A gente vai ruxando Vou shotinho, mané Vai, Leco, toma mais uma dózinha, velho Mano, que desassado Que arrombado Ai, eu não morri nenhuma vez, mano Eu sou muito foda, velho Só morre, no fundo Vai Que? Caralho Que? Mano, eu comemorei Como se fosse a final da tua liga Ah, foi muito roubado isso aí, velho Pode tomar sua dózinha, Igor Me cala sua boca Ah, mano Vou tomar aqui Oi Boa, caralho Ai, cachaça brava Ô, Leco, se eu arrombar O que você fez? O que, mano? Você chamou a atenção do cara Ele virou pra mim, quer ver? Não foi isso? Olha Olha Foi isso, olha Que arrombado, mano Eu não vi essa merda Pode beber Pode beber, filho Ah, não, Leco Porra, foi roubado isso aí, mano O Leco merece tomar um também, hein Pode beber, Igor Eu lembro de alguém me trecando lá fora Tô bebendo É verdade Tô bebendo, então Mano, já tô ficando Nossa, velho Bebe, Leco Você tomou sua dose, Igor? Tomei, tomei Ah, pô Ai, pra mim Eu não tomei quatro doses aqui nessa porra, mano Foi cinco, na verdade Essa porra pegou montanha O que que tem eu ir de caveira, Leco? Me diz Nada Porque eu vou interrogar e vou morrer, né? Por que você tirou a caveira? Eu não tirei? Você não tirou a caveira, não Meu Deus Tá muito doido Ah, o Leco já tá bêbado, mano Mano, eu vou morrer muito aqui, velho Socorro, socorro, socorro Botou o cara que eu tinha meado Tá aí, Leco Tá aí, Leco Pega, Leco Vai na pokebola, cara Chupa, filho, seu bosta Quem atirou? Eu não sei quem foi, mas é alguém que eu devolvo Eu tava no drone, nem mei Não fui eu não Também tava no drone Igor, por que você tá correndo? Eu tô indo pro objetivo Por que que eu tô correndo? Igor, você tá fora do mapa Correndo, Igor Eu vou entrar, tem caveira? Você acha que eu sou doido? Mano, se pegar em mim, eu te mato Vai, B Agora corre Agora corre, seu arrombado Nossa, que cheiro de... Dózinha, Leco Cachacinha Gostosinha Vai, Igor Vai, Igor Um agente aliado recente TK é uma dose, hein Não, mas na gente Na gente que tá brincando, porra Na gente que tá brincando Vai pra porra Filipe, não deu TK Eu falei que eu ia matar esse arrombado TK é uma dose Um chupim, um chupim, um chupim Deu Não, não, uma dose Não, uma chupitinha TK é uma dose TK é uma dose Cala a boca que eu sou muito bom Cala a boca que eu sou muito bom Refém sobre mim, Eduardo Ah, não Não vale pegar o refém, não Ixi Pera, eu vou trolar, vou trolar Não, esse cara vai ver você Não é possível Eu já tô lá fora procurando, mano Ah, não Não, assim é ridículo Tem que matar os caras Ó, cara, timeiro Boa É isso Corre, corre Agora você corre É isso Olá, Marilene Ah, porra, lego Vou tomar aqui, ó Um brinde no microfone Vê se dá pra escutar aí, ó Escutou? Meu Deus É um brinde, porra É um brinde Muito bom essa cachaça Ele quer caçar Ele quer beber essa porra lá Já vai tomar uma dose Meu Deus Meu Deus Tomou uma cachaçinha Ai, meu Deus E eu tô aqui na frente deles, véi Vai morrer, cara Vou cara embora daqui Socorro Ai, ai, ai Eu sou muito bom Dá licença Eu sou a melhor caberã desse Brasil, véi Aqui, 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 ó Ó o laser, ó o laser Eu vou morrer pra ele ainda Que eu passar o quê? Ixi, tem um bunker ali agora Cara, você viu? Ele passou igual uma bala aqui, véi Eu tirei, mano Pode tomar, véi Eu sei ideia Tô tomando, hein, leque Tô tomando, hein, leque É bom mesmo Meu Deus do céu Os inimigos protegeram o refém Vou falar em burritos Eu tenho que comprar um burrito Você vai experimentar um burrito Deve ser gostoso Mano, o Igor tá ficando alegre Porque ele tá puxando uns papos aleatórios É, pra tu ver, mano Como é que eu tô vendo Ele tá puxando uns papos totalmente aleatórios Nossa, passou um Igor voado aqui Caralho, por que você me deu TK? Me salva aqui, Igor Caralho, mano A caveira aqui, leque Meu Deus, me salva Só um caralho Ô, fênix Fênix Obrigado, capitão Você é muito foda Obrigado, mano Vai, leque Queremos uma dose, leque Perdemos ainda, mano Penalidade, mano Puta que pariu Vamos lá, terceiro round Mais umas doses aí, leque Acho que eu vou jogar um pouco mais sério essa, viu Vai jogar mais sério? Já tá ficando ruim já, leque Não, mas, mano Se eu bati por cinco doses, tô fodido Tu bebeu muito Ah, morri É isso, Igor Os caras conem, velho Como que os caras... Pode beber, leque Ó, um brinde pra tu, leque Ó, bota na câmera aqui, ó Um brinde pra tu, ó Peraí, peraí Vamos vir juntos Vai junto, vai junto Tchim, tchim, caralho Eu quero café Depois disso aqui eu vou precisar de café, né Eu vou... Tô rindo, ato Je necessita de um café Je necessita de um cafezito, senorita Caralho, nem fudendo Toma uma dozinha, leque Ah, vai acabar Boa Toma no cu, leque A garrafa, ela tava aqui, ó Da metade Você tá me mostrando o vídeo, né Tô Então, você que tá vendo o vídeo aí Nesse momento aí Vai no canal do leque Vem a garrafa, né Que tava Porra, caralho Para de quebrar meu pixel Até pixel aí também não Se eu arrombar É, vocês tudo Eu pensei que eu sou Caralho, velho Caralho Ah, eu vou me tocar Eu vou lá fora Bora, leque Bora lá fora, leque Me toca também Vamos esperar ele aqui fora, leque Ele te avisou Eu tô na base dos caras Eu também, eu também Cadê você? Eu tô aqui atrás da viatura Não, deixa ele Deixa ele A gente fica aqui Foda o bombe, né, mano O cara vai plantar pra nada Não, se ele plantar, a gente vai Ele ganhou, leque Oh, deixa eles ganhar Deixa eles ganhar Ah, foda-se Já era, já era, já era Tá de boa? Tô Duvido jogar de recruta Ah, não Duvido jogar de recruta, leque Bora, leque Tem ninguém aqui, mano Ah, foda-se Entrei, leque Eu vou morrer Matei um Tem um cara embaixo, véi É isso? Ai, eu quero Ai, eu roubaro o seu Coi é, ladrão Morre, Igor Eu confio em você, cara Morre Morre, né Calma, calma Não, cara Você tá fazendo uma morte Uma dose aqui Eu quero muito Morre Não, Igor Ah, eu quero Ah, não Você não vai fugir Você tem que ficar aqui Por alguns segundos Ô, leque Muito bom, véi Na moral Sem medo Essa parada Ficou muito da hora, mano Ai, mano Era o link A gente apareceu, leque? Era Aí, ó Puta merda Tô bebendo já Tô bebendo já Ah, beleza Toma Pode tomar Pode tomar Tá aí, tá aí Filho do seu buceto aí Arrombado Vai, deu um buzão Eu vi um cara dentro Vai pegar aqui o índio Ah Não, toma sua cachaça aí, cara Não, cachaça eu tô tomando, pô Tô tomando, tô tomando Eu não vou gerir tudo, não, véi Ah, tá com medo, leque? Só porque tá 0 barra 3, véi Eu não vou, cara O leque tá ficando ruim, mano Puta merda, mano Toma Cuidado com essa janela aí, ó Azul Cuidado com essa janela O Glass tá aí Acho que vai vir pela escada Aí eu acho que não tem mais ninguém Só o Glass, cara O Glass e esse jacal Ah, é tu, leque? É, caralho Caralho, eu passando a calma Eu quero que você morra, desgraçado Entrou no outro bombe Boa 06 Toma mais um, leque 4 dozinhas só nessa partida, leque Ah, morri, leque Um brinde, leque É nóis, hein Um brinde, caralho Eu tô jogando ainda Ainda? Tá jogando? Calma, eu vou esperar tu morrer Pra gente brindar, então Vídeo, hack mesmo Só vídeo Vai, corote Que a gente vai tomar você agora, filho A gente vai dar um corotinho aqui agora Vai, filho Vai, vai Tem que ganhar aí Tem que ganhar Faz a zorra Pura Aham Aê, caralho Caralho, caralho Leque, um brinde, hein Peraí, peraí Que tô fazendo Tô fazendo, tô fazendo A última, hein Um brinde Tamo junto, caralho A saideira Uh Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal se você for novo, é claro E não esquece de conferir o vídeo do leque, tá Vou deixar aí na descrição Foi uma brincadeira, tá Eu só trolei Ele não sabe que eu não bebi Ele acha que eu bebi Ele só vai saber quando eu postar o vídeo Então já olha aí nos comentários Que com certeza ele tá aí chorando nos comentários Que eu não bebi E manos O próximo eu prometo que eu bebo Vai ser relax, beleza Esse aqui é só pra trolar mesmo Pra eu poder zoar ele E tamo junto, manos Um abraço Um beijo E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E aí E aí